Queria só parabenizar o relator Paulo Bengtson pelo trabalho. Eu acho que essa comissão tem o dever de discutir esse assunto o mais rápido possível. Quando a gente fala em bioissumo, eles são a base de uma agricultura próspera, para poder substituir os defensivos químicos. Me surpreende só o PT pedir vistas, porque eu acho que a gente tem uma urgência nessa matéria, no sentido de que é importante a gente se posicionar sobre a segurança alimentar do nosso povo, não só o Brasil, mas a segurança alimentar mundial, e também uma comida mais barata no momento em que o mundo está passando pela alta de preços por conta do pós-COVID. Então, esse projeto vem num momento muito importante. A vista está dada, a vista conjunta, e que semana que vem a gente possa voltar a falar nesse assunto, já que o projeto está tão bom, Paulo, e a gente conseguiu acertar as pequenas arestas que tinham. E eu acho que a esquerda, que sempre se posicionou contra o uso de agrotóxico, é a primeira que deve apoiar esse projeto seu, e que conseguiu agregar tantos apoios. Então, parabéns ao Paulo, e parabéns ao Zé Mário pela inversão de pauta, e ao Zé Vitor, que é o autor do projeto. Obrigado. Obrigado.